Olá! Segunda-feira é dia de dicas por aqui nas Noivas e hoje nós vamos falar sobre uma pequena peça que normalmente faz parte do guarda-roupas masculino, mas que o noivo pode esquecer de levar no dia da cerimônia que é o lenço. Providencie meninas um lenço, um lenço comum mesmo, algo personalizado caso você queira e coloque no bolso do paletó do seu noivo ou no bolso da calça para ele não esquecer que com certeza fortes emoções vão rolar e aí uma lágrimazinha secada com o lenço bem delicadamente vai ficar muito elegante e por falar em lágrima, ai do noivo se não chorar. É isso aí meninas, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar com suas amigas semana que vem estaremos aqui com mais dicas para vocês. Até lá!